Meu nome é Adriele Alexandrino e eu tenho 30 anos. Eu comecei no teatro por timidez e acabei participando de algumas montagens de Oratória da Paixão, amadoras, mas que através de um dos atores que fazia parte dessa montagem, o Agnaldo Lopes, ele me convidou para poder fazer parte do elenco da produtora dele, a L Produções, e eu comecei a fazer teatro empresa. Desde então foi quando surgiu meu interesse em me profissionalizar na área, mas eu já tinha uns 19 anos por aí e o meu foco era faculdade, eu fiz jornalismo e me graduei, e agora retornei para o teatro. Faço parte de um coral performático, o ExpressSons, também faço parte da Sion Broadway, que é musical dancing, através deles eu ganhei uma bolsa para fazer musical dancing, estou começando agora a dar uns passinhos na dança. E também faço oficina de atores Salvador com Josi Varjão, que é porque eu estou em busca de tirar o meu registro profissional de atriz. Então eu tenho um ano com eles e já fiz duas peças, duas montagens, uma delas que conseguiu ocupar seu espaço no edital aqui, e a gente apresentou na Semana da Criança, fez ações sociais com essa peça onde eu fui a Bela, a Bela e a Fera, e a outra foi Bodas de Sangue, de Garcia Lorca. São as minhas mais recentes, os meus mais recentes trabalhos com o teatro. Eu gostaria de participar da oficina com o João Falcão, porque conhecer alguém tão renomado no teatro é uma grande oportunidade, então acho que para mim é isso. Eu gostaria de participar da oficina com o João Falcão,